Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha aí a lista do pessoal que esteve comprando os nossos cursos e ganharam algum presente, né? Então tá aqui por ordem alfabética a postagem que foi feita no correio a partir do dia 11 de junho, né? E eu coloquei aqui em ordem alfabética pra vocês, então aqui tá o pessoal que ganhou mapa, ganhou apalpador ou até pessoas aqui que chegaram a comprar algum material, tem pessoas aqui até dos Estados Unidos, tem de Luxemburgo também, mais pra baixo Então tá aí, acompanhe por ordem alfabética você que ganhou o presente ou você que comprou o presente Tá aí o seu nome, o seu CEP, o seu estado, o número do registro da postagem no correio e o valor que eu paguei da postagem, né? Aqui é só pra constar, mas vocês sabem que vocês tem frete grátis, o correio vai entregar pra vocês de forma gratuita Tanto para quem comprou, tanto para quem realmente ganhou de presente o mapa ou o apalpador, ou quem sabe os dois, né? Quem aproveitou lá e comprou o curso logo lá nos primeiros dias, no primeiro e segundo dia ganhou o mapa e apalpador Aí os demais foram ganhando o mapa, outros que deixaram pra depois ganharam lá o mapa dos cinco elementos, né? E também o mapa dos pés, né? Plastificado no tamanho A4 Então tá aqui por ordem alfabética, na hora que você achar o seu nome, você pausa o vídeo Olha lá, chegamos lá no final Na hora que chegar no seu nome, você pausa o vídeo e dá uma olhadinha no número, né? Vou colocar aqui, ó, esse número aqui, ó, onde tá o... onde tá aqui, ó Opa, isso Cadê o mouse? O mouse tá aqui, ó Então essa coluna aqui é a coluna do registro Então você copia esse número Entra no site dos correios Coloca esse número lá dentro Esse é o número pra você pesquisar onde está a sua postagem E eu vou pedir pra vocês, quando a postagem chegar aí na sua casa, no seu endereço Pra você comunicar a gente, né? Ou tira uma foto, publica no grupo que você participa Ou manda um oi pra gente, pra gente ter o controle Que a encomenda chegou até na sua casa, até no seu endereço Então tá aí, tem muitas postagens Olhe com atenção, procura o seu nome E vá nas colunas aqui Na coluna de registro Digita esse número dentro lá do site dos correios E assim você vai saber onde está a sua postagem Onde está a sua encomenda Algumas pessoas que o correio não entrega na casa Precisa fazer o acompanhamento pra saber se a encomenda chegou na sua cidade Porque a gente sabe que o correio Ele não entrega em todos os endereços Tem alguns endereços que o correio não entrega E aquelas pessoas que sabem que o correio não chega na sua casa Vai acompanhando Que quando você vê que chegou na sua cidade Aí você vai até lá o correio E retira, né? Com esse número, você vai com esse número que está aqui Leva um documento seu E pra comprovar que você é o dono dessa correspondência, né? Pra você tirar essa correspondência junto aos correios Então é isso aí, pessoal De A a Z Passei duas vezes pra vocês Dá uma olhadinha aí E avisa a gente quando a sua encomenda chegou O seu presente Ou se você comprou um dos nossos produtos Grande abraço Sucesso Nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí